Boa tarde, chamo Ana Paula Braga Costa Campos, apoio a candidatura do Dr. Paulo Rangel. É a primeira vez que apoio um candidato na minha vida. A razão por que o faço é que eu penso que o meu país é um país como outro qualquer, mas tem realmente situações de brilho, quer no nível de pessoas, passado, coisas que estão desalentadas e um bocado isoladas. Eu acho que o Dr. Paulo Rangel é a possibilidade de ligar todos estes brilhos, de deixar que as pessoas se cumpram, que Portugal se cumpra. Por outro lado, aprecio a uma ligação a este aspecto, mas há outros aspectos de ruptura que eu considero fundamentais, que é, ele abdica de um lugar de prestígio pessoal para servir Portugal, coisa que não estamos habituados há muito tempo, apresenta uma ação estruturada, objetiva e sólida, não faz ofertas fáceis, casuísticas e dubiosas. Finalmente, eu realmente acho que só uma ação destas, sólida e estruturada.